O Justiça em Questão continua viajando pelo Estado para apresentar as comarcas de Minas. Conheça nesta edição a comarca de Betim. Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade é um dos destaques econômicos de Minas Gerais e cresceu rapidamente devido ao comércio e às indústrias. Entre o início dos anos 80 e 2016, a população aumentou mais de cinco vezes. O grande número de habitantes de Betim, mais de 400 mil, traz desafios ao Judiciário Mineiro. Para superá-los, é preciso atender rapidamente os moradores, informar, educar, promover lazer e incentivar atividades culturais. Isso é possível com iniciativas como o Expresso Coinge e programas como o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU. O SEU é fundamental na crise carcerária vivida pelo país. O programa, implantado em Betim em fevereiro deste ano, informatiza os processos de execução penal. Um dos principais resultados do SEU é a redução da superlotação das prisões. Como o andamento de processos fica mais rápido e eficiente, não acontecem atrasos na progressão do regime de pena. A comarca de Betim também apoia e acolhe iniciativas que promovem a educação e a cultura. Um exemplo disso é o Expresso Coinge. O projeto é administrado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG e busca a inclusão social de meninos e meninas que estão em instituições de acolhimento. O Expresso Coinge, que visitou a comarca de Betim em janeiro, é responsável por levar jovens a eventos artísticos, esportivos e recreativos. As visitas favorecem o desenvolvimento de crianças e adolescentes antes excluídos da cena cultural.